Abriu, abriu, ai meu deus, ai meu deus! Tudo faz sentido agora... Você já tá na turbulência, Lipon? Como assim, Lipon? Meu avião tá inteirão aqui, amigo. É, o Lipon tá em outro avião aí, o Lipon tá em outro avião aí. Caraca, eu já tô morto aqui, fiote. Rapaz, o avião tá morto aqui. Ô, pessoal, pode dar spoiler aí, pessoal. Meu avião nem vai cair. Eu também tô tranquilão aqui. Eita porra! Malandro, será que isso aqui é tipo uma queda do Lost? Eu não tô entendendo com vocês. Eu também não tô entendendo com vocês. AAAAAAAH! É uma turbulência, meu deus, é que é uma turbulência, galera. Eita porra! Olha ali, rapaz. É por isso que tem que usar cinto no avião, amigo. Bom, o cara levantou a bandeja, ficou batendo o saco na bandeja. Caraca, é verdade, mano. O avião caiu e a gente tava com a bandeja e... What? Caralho, mano, é sério. Ih, caralho. Calma, Lipon. O Lipon já tá dizendo... É o Super Meat Boy, véi. Por que que ele tá aqui também? E que que é essa criança que ele levou? Eu caguei, eu não conheço essa criança. Não sei, é. Ah, é do cara ali, ó. Ah, eu vi. Ah, foda-se. Não é nossa criança, eu caguei. Nossa, sim. Mas é uma criancinha, Paty. Ah, aqui é uma criancinha meu rabo. Alguém levantou de dentro. Alguém levantou, é. Essa camiseta ele levou muito aquele I love New York, né, velho? Ó, cheio de coisa pra pegar aqui, mano. Ó, tem um cara com uma camiseta diferente. Quem que tá com a camiseta de planeta Terra aí? É o Pedrinho. Pedrinho tá diferente, mano. Pessoal, esse jogo já lançou há 3 anos e ele ainda é igual, é sério mesmo? Pessoal, esse jogo já lançou há 3 anos e ele ainda é igual, é sério mesmo? Sim. Só que tem final da campanha e tem multiplayer. Ih, rapaz, eu tenho achado. Agora ferrou. Sai aqui, cacete. Nossa, eu tô comendo todas as comidas aqui, mano. Eu também, mano. Tô machucado e triste. Na cara dela. Mano, me dá uma agonia, vai todo mundo igual, velho. Tá agonia, né? Tem umas malas aqui fora, velho. Umas malas rosa aqui, ó. Vamos pegar os vibrador. Oi, Pedrinho. Ah, ó. Ainda é a mesma coisa. Se machar dar a mala, ela ainda abre. Tá achando o Pedro aqui, ó. Mano, você não é. Mano, olha a bunda do Pedro, gente. Tá com sangue. Ui, que Deus. Cadê, cadê? Cadê? Ah, o Pedrinho, o Pedrinho, tadinho. Ficou nervoso, cagou sangue. Ah, foi por isso que o avião caiu, mano. Eu tô aqui, ó. Eu tô na cabine do piloto lá, mano. Ô, caraca, como é que pega? Vai, 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 joga pra mim. Porra, velho. Parti, filho. Vai, 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 vai. Pega aí, pega aí, macaco. Cadê você? Tô coletando altas pedras aqui. Porra, macaco. Vezugão, parceiro. Na moral. Desculpa, mano. Ô, querido, espera. Calma, calma. Vamos se reunir aqui. O avião caiu, entendeu? Nós temos que sobreviver a esse acidente aéreo. E tá todo mundo zoneando. Tomar no cu. Ó, o Maranhão, o Maranhão aqui. Cadê? Não dá pra matar aranha? Caralho, que porra de aranha é essa que não morre? Pô, os caras são todos uns cus sujos, né, mano? Ó, já tomei banho aqui, ó, velho. Vocês vão tomar banho, não? Tá tudo uns cus sujos. Como é que toma banho? Pula a água aqui, ó. Ah, tô limpão também. Dá uma narizada. A gente acabou de... A gente acabou de sofrer um acidente aéreo. Morreu gente pra caralho. E tá todo mundo se divertindo, né? Ê, caralho. Ê, caralho. Ê, foda-se. Ê, toma banho. Banho. Ô, Pedro, toma banho, mas a bunda dele continua suja, velho. Que agonia. Como que faz pra deitar, tipo, deitar mesmo no chão? Não deita, só agacha, eu acho. Só agacha. Eu não consegui deitar, não, lipones. Ó, um viadinho, passou um viadinho ali correndo. Ó, Lipão, vem, Lipão. É o Lipão, burro. É o Lipão. Aqui, ó. Vem, Lipão. Lipão, para de fugir, Lipão. A gente precisa de ajuda aqui, Lipão. Onde que cê tá? Ah, Lipão, cê caiu no... O Lipão caiu num buraco gigante, maluco. Aqui tá... Ó, cês tão aí pensando que travesti é bagunça? Eu tô lutindo nas malas aqui, mano. Que bom é isso aqui, mano? Que bom é isso aqui? Nossa, onde que o Partico fica... Ah, o Partico tá aqui. Ô, matei um pássaro aqui, cuzão. Chega aí, mano. Abre o... Abre o inventário aí e clica no... No livrinho pra ver as paradas. Ahn... Ó, tem tudo pronto aqui, mano. Vem, Lipão. Vamo embora. Ahn... 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 Eu tenho... Eu tenho rádio, eu tenho... Pedra, eu tenho... Soda. E amor, Lipão? Você tem... Amor? Eu tenho. Jesus no coração. Tem Jesus no coração. Ô, vamo... Vamo achando. Caralho, é muita coisa pra ficar aqui perto do avião mesmo? Ah, que maneirasse, hein? Olha essa clareira aqui. Cadê o Lipãozinho? Achou seu irmãozinho de gêmeo, Lipão? Achei. Mano, aperta B e vai avançando as etapas pra você ver, mano. É muita coisa aí pra craftar, velho. Ô, Duri. Oi? Quando você fechar o inventário, tem umas plantinhas no chão aqui, ó. Ô, louco, mano. Quando você bate nelas, dá pra coletar umas folhas doidas. Caralho! Tem um... Tem página. Tem que achar o time, tem que arrumar o jogo e tem que achar o avião faltando passageiros. Os passageiros que faltam, é isso que a gente tem que fazer? Tem que achar o time, quem é time? A gente é o time, cacete. Não, time de time, meu. Não, não de time. É o time. É o menininho chamado time, Patof. Ah, o time? É o Tiber? Eita, porra. Tá pegando tudo aí. Tem mais malo aqui, mano. Tem mais malo aqui. É... Eu tô fazendo malabares com as pedras aqui. Ah, é que lotou, né? Aliás, é porque lotou isso. Essa área aqui é legal. Esse radinho que tem aqui na mão. Ô, Lipão, por que você tá falando no jogo? Alô? Eu vou descobrir, Lipão. Para, Lipão. Você tá falando no jogo. Alô, alô? Para! É, diário de bordo. Capítulo 1. Caímos aqui. Ah! E aí, galera? E aí, galera? Beleza? Pô, por que tem um espetinho com cabeça aqui, mano? Porque alguém veio aqui e espetou cabeças no espetinho, filho. É, mano. É decorativo, cara. Alguém aqui... Caralho! Mano, mano. Chega aí, chega aí. Olha esse porro aqui, ó. Nossa, tem um poço louco aqui, velho. Vamos descer. Vamos descer, vamos, vamos, vamos. Bora, vai, vai, vai. Ai, o coelho! Ih, eu tô mostrando a vadinha. O Lipão é muito boludo, velho. O cara já foi de cara, mano. Eita, eu tô mostrando a vadinha. É... Vamos aí, eu tô descendo. Oi, vamos construir... Ih, então não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Mamãe falou que ia ser valente. Ah, tem um isqueiro, tem isqueiro. Como que liga o isqueiro aí? Ô, vamos construir a casa aqui embaixo? Não, você tá maluco. Não dá pra enxergar, mano. Nossa, aperta. A gente faz uma fogueira ali, que eu sei que dá pra fazer fogueira. Ah, dá pra descer, gente. Ó, dá pra descer mais aqui, ó. Mas se a gente vai descer mesmo, eu acho que a gente não devia fazer isso aqui, não. Ah, vamos descer, Matipi. Algo me diz que tá muito cedo pra fazer isso. Já zeraram o jogo aqui? Já zeraram o jogo aqui? Porra, chama o bagulho já, mano. É porém que a gente não tem mais essa parada aqui. Tem água aqui, gente. Tem uma banha. Ai, meu Deus do céu. Cadê o time? Nossa, é muito alto, velho. É muito alto, mano. Nossa, tem mais um lugar pra descer aqui, gente. Mano, eu acho que a gente tá fazendo coisa errada. Não, Patifinho, a gente achou o easter egg do jogo aí já, mano. Sabe quantas pessoas já acharam essa porra de início? Ninguém. Olha isso. Porque a gente tem a melhor série do Brasil. Melhor série de deforte do Brasil é isso mesmo? Confirma? É, galera. A gente viu... Quer dizer, eu vi esse jogo aqui no canal do Davy Jones. E falamos, caramba, que jogo maneiro. Mas como a gente não gosta de pirata, como a gente não quer se misturar, a gente criou a nossa própria série. Tá muito mais legal. Tá muito mais legal? Não é? O Pirae Pai já jogou esse jogo aqui? Não, ele vai entrar aí depois. Ah, demorou. Então você me desculpa, mas é a melhor série do mundo, de The Forest, não do Brasil. Aí, eu acho que esse é um passageiro. É, a gente achou um passageiro, gente. Gente, se você pegar os papéis, já risco o nome da lista de passageiro aí. É esse aqui, né? Esse brother, meu chapão, o que você acha que é, Lipão? Entre todos nós aqui, quem que você acha que é? O maluco sobreviveu e ainda conseguiu cair no cu. Eu achei o papel preto aqui, não dá pra ler o que tá escrito, mano. Deixa eu ver se mudou alguma coisa no to do list. Tem um bracinho aqui. Ah, eu vou tomar um banho aqui, gente. É, buguei! Eu buguei! Eu buguei, caralho! Eu subi no Lipão e ele me arremessou pra cima, véi. Ah, é, 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 é. Aí, eu acho que saiu o sangue do meu braço, hein? Mergulhando aqui, saiu. Ih, tem mais coisa pra cá, mano. Oh, tem uma fogueira aqui, véi. Aqui, ó. Acendi a fogueira aqui, ó. Tem mais um papel que não dá pra ler. Ó, eu não sei vocês, mas meu boneco tá ficando com fome e sede. Então... Olha aqui, gente! Quebrou! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Ô, o Lipão achou uma porta, véi. E, mano, começou a chover aqui no mundo real. Ó, tem uma fogueira aqui, mano. Não dá pra pegar essa cabeça pra cozinhar, não? Nossa! Mano, peraí, eu tenho que fechar a janela. O Buddy vai tomar um banho, peraí. Voltei, queridos! Caralho, véi. Canibalismo assim mesmo? Foda-se! Cadê vocês? Canibalismo total. Já tá aqui fora. Sobe aqui, Paty. Mano, ô, entrou água pela minha casa inteira, véi. Cheguei, a sala tava lagada e o Buddy tava nadando no negócio. Nossa, mano. Mano, chega aqui, véi. Vê se consegue chegar aqui onde eu tô. Acho que é um lugar maneiro. Ih, mas eu acho que eu tô com fome. Tem a alimentar que você deve ter barrinha de cereal aí. Que que é a barra da direita que tá vermelha piscando? Que que pode ser isso? É a fome. É a vida. É a vida. Não, a vermelha é a vida e a fome é o desenho do estômago. Remédio. Tá, como é que é? Aqui, aprendi a alimentar. Eu vou tomar um remédio, então. Mano, eu achei um lugar maneiro aqui, véi. E uma barrinha de cereal. Beleza, tô tranquilão agora. Tô indo aí, manos. Essa árvore não vai cair, hein, filhão. Mano, tá muito escuro. Como é que pega o isqueiro, pessoal? Tá muito escuro isso aqui. É o L. Pode crer. L. Boa. Caraca, você tá muito longe dele. Mano, por que que eu dou um pulo gigantão do nada assim? Nossa, um bicho. Eu acho que eu aprendi a fazer tocha. Olha o bicho me pegando aqui, mano. Nossa, velho. Cuidado dele. Ah, minha stamina tá baixa, gente. Nossa, eu tava num livrinho, véi. Eu aprendi a fazer tocha, aprendi a fazer tocha, mano. É só combinar um graveto com um pano. O Drizzy, você tá muito longe. Ataque, ataque, ataque de bicho. Eu tô, mano. Eu tô procurando aqui. Um lugar. Boa, Lipão. Boa, Lipão. Ae, garoto. Porra, como é que vocês fazem um amiguinho na caverna assim, véi? Porra. Na moral. Ai, deixou você protegido aí, porra. É, eu vi, eu cheguei aqui. Olha aqui, Pedro. Tem umas cavernas aqui. Como faz pra pegar uma? Ah, só pegar aqui, né? Caraca, é isso. Mas dá pra picar ele, ô, Lipão. Você viu? Tem que dar as machadadas no chão aqui pra separar as comandinhas. Ah, só dá uma machadada nele, né? Na hora eu achei um flare. Eu achei uma bolinha de tênis. Drizzy, pega. Dá com isso aqui, mano. Você pica o maluco. Olha o dragão de komodo aqui. Será que tem como matar ele, mano? Na outra hora eu tentei e não consegui. Ih, matei. Você matou o dragão de komodo, tadinho. Matei. Hoje a janta vai ser perna, gente. Vou comer a perna. Nossa, o pezinho chove, mano. Eu não sei vocês. Eu vou comer carne de lagarto hoje. Aí, sai. Sai do bagulho. Paguei minha tocha pra matar ele. Ah, porra. Vocês conseguiram casinha já? Não, não, Drizzy. Tem como você se enforcar aqui, ó. Olha que legal. Já tá prontinho. Caralho, que orgulho de vocês, velho. Ah, é corda. Eu peguei já. Nossa, minha tela tá toda cinza. Ah, acaba o pano, mano. Ih, ó. O que é isso aqui? Pô, guys. Tem que se juntar aqui que a gente vai morrer, mano. Vai morrer. A minha tela tá toda cinza. Por que vocês vão morrer? Tô morto. Tô morto. Tô caído, Alex. Como assim? Por que vocês morreram? Vamos lá salvar eles. Me espera. Tô chegando aí. Meu Deus do céu. Que porra é essa aqui, Jesus amado? Eles dão risada agora? Caralho. Vocês conseguem me salvar ainda? Tô aqui deitando. Mano, na real vocês podem respawnar. Tô do lado da vila, mano. Ah, porcaria. Piranha. 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 Ô, matei já aqui dois. Mas tem alguém perto aqui, Drizzy? Mas vocês levantarem a gente, mano. Que aí a gente não perde nenhum item, tá ligado? Não, tá muito longe. É capaz de a gente morrer pra chegar aí, velho. Eu já estou no meio do caminho. Não abandona os meus amigos, não. Mas a gente pega a nossa mochila, ó. Macaco, peguei todos os meus itens de volta. Fala, pessoal. Fala, Lipão. Trouxe pra você aqui, Lipão. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. Nice. Olha isso daqui, Patife. O quê? Ô, louco. Eita. Você me bateu com um toco de perna, cuzão. Ah, remédio. Ah, bicho me arrola. Eu sempre aprendi a jogar. Eu sabia matar esses bichos muito fácil aqui, ó. Não mudou nada. Eles são bons demais. Vamos aí. Vamos fazer hoje a gente vai ter um pezinho, gente. Nossa, eu quebrei a fogueira aqui. Ah, Lipão. Dez anos, Lipão. Nossa, tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo, vou morrer, gente. Como é que coloca o bicho aqui na fogueira aqui? Como é que dropa ele? É, você aperta G na escola e joga em cima da fogueira. Equipe aperta G, é isso? Não. Você aperta R olhando pra fogueira. Você aperta R e depois C. R. Ah, entendi. C. Ah, já coloquei. Ah, entendi. Ah, beleza. Você vai soprando as folhinhas pra aumentar o fogo, Patof. Olha, eu achei mais um lugar aqui que tem um monte de mala. Tem mais umas carnes show aqui, mano. Tem madeira. Queridos, a gente não precisava construir uma casa, alguma coisa assim? É isso que eu tô falando. Então, eu tô procurando um lugar aqui pra gente poder construir. Eu tô procurando um mapa aqui pra um pouco de vocês. Que que é esse buraco gigante aqui? Alguém já sabe que porra é essa? Eu joguei um troco lá embaixo e ele foi embora. Ninguém sabe o que tem lá lá embaixo. Ó, peguei pele de viado aqui, cabeça, uma página. Gente, vocês ainda tão apanhando esses bichos. Ah, vocês vão construir essa cabana aqui então. É isso. Tá, beleza. Eu tô testando as coisas aqui, Patof. Enquanto o Drizzy acha um lugar da... Ó, tem comida aqui, pessoal. Vem comer. Tem perna aqui. Eu tô achando muito de planta aqui. Eu tô sem vida, mano. Vocês falam que pra hilar é esses remedinho, né? É, mas... Não, não gasta não, Patof. Não gasta? Se você comer a comidinha aqui com o estômago cheio, ele hila você. Ah, então pô. Deixa eu comer mais aqui, cara. O vermelho ali não tá aumentando, velho, pra mim. Mesmo comendo isso. É que você tá comendo a mesma parada ali, Paulo. É... Às vezes buga assim. Eu comi a parada aqui mais cedo e não foi também. Cara, eu achei um rio gigante aqui, mano. Será que dá pra pegar agora? Ah, você tá construindo aqui. Nice. Legal. Ó, eu coloquei um... Nossa, um monte de tartaruga, mano. Vê se vocês conseguem colocar as árvores aí na construção que eu iniciei. Dá pra colocar. Coloquei mais uns pedaços de carne ali, tá, queridos? Pô... Ah, aqui é o lugar do lado do avião. Aqui é o lugar que a gente tava... Vamos derrubar isso aqui, velho. Vai cair em cima da casa. A casa não cai, mano. A casa não vai cair. A casa não vai cair. A casa não vai cair. Eu queria ajudar vocês a construir esse negócio aí. Ai, ai! Vocês tão construindo aí perto do avião mesmo o bagulho? É, por enquanto... Só pra gente ter um abriguinho aqui, Audrey. Queridos, eu perdi meu machado. Eu não sei como... Como é que eu fiz isso? Ah, tá aqui, ó. Equipei, equipei. Não, equipei, equipei. Como que eu... Ih, já deu. Nossa, não dá pra entrar? Ih, eu tô aqui, ó. É, já era. Dá pra salvar, ó. Ih, o que eu fiz? Dá pra dormir. Deixa eu entrar aqui na casinha. Ih, Lipão. Não cabe pra você não, Lipão. Como cabe na casinha? A porta não. Todo mundo no cantinho aqui. Só era só empurrar. Ué? Eita, o outro com o tronco dessa casa. Fala, pessoal. Cheguei aqui, ó. Bora dormir, bora dormir. Dorme aí, dorme aí. Só apertar o Z. Apertei. Bora. Ah, que bonitinho. A animação ali, deitado. Que animação? Você quer transar? Isso. A animação na cama... Olha o Lipão aqui correndo pro buraco. Não, Lipão. Não fica triste. Não se mata, Lipão. Não, Lipão! Ah, ele voltou aqui, ó. Vem, Lipãozinho. Vem cá, vem. Tem fome, mano. Lipãozinho. Aí, ó. Peguei mais um aqui, ó. Mais um Lipãozinho pra gente comer. Vamos picar ele, ó, Pati. Bora. Pô, Lipão. Você não arrancou a pele, Lipão. Pati, foi um presente pra você, Pati. Oh, gente. Dá pra tomar dano sim, caralho. Que história é essa? Me dá aqui. Eu dei dano em você, Pati? Oh, uma cabeça de Lipão. Ai, que bonitinho. Cabeça de Lipão. Que zoado, porra. Cadê a fogueira? Cadê? Ih, tá cheia a fogueira. Que bom, é. Só comer, então. Vamos comer aí. Pô, eu tomei dano, velho. Alguém brincou de me bater ali, eu apanhei. Eu aqui, Pati, Pati. Tomei dano mesmo, Lipão. Minha barrinha vermelha abaixou, velho. Olha que merda. Merda. Oh, vamos procurar um lugar ainda mais permanente pra gente ficar? Vamos. Eu to procurando um lugar aqui que seja plano e não tenha tanta árvore, mano. Odri, procuram que tem um rio perto, mano. Que eu to com sede e ta acabando o refrigerante aqui do avião, velho. Deixa pro pai. Bilbo! Caralho, Bilbo late baixinho, né? Bilbo latindo pra dedéu. Ele ta latindo pra caralho. Abrigo, comida e água. Vamos fazer um negócio pra coletar água aqui ou não? A gente vai se afastar do avião mesmo. Vocês preferem se afastar? Tem rio, mano. Achei um monte de lugar com rio. Tô tentando voltar aqui e ver se eu acho de novo. E essas malas que estavam aqui, a gente não consegue achar alguma coisa útil nela? Eu achei remédio nas malas, Olipão. Tem remédio do coisinho de rio de cereal. Aqui são os objetivos. Eu achei os objetivos. Quatro páginas de bestiário. Ó, pra tomar água é só chegar no lago e apertar E, né? Ah, dá pra fazer arrows, aircraft, dever com medo, 1 stick e 5 feathers. Mano, achei um lugar maneiro aqui, velho. Como é que faz o arco? Caraca, eu achei uma bateria aqui. Ih, caralho! Mano, eu achei a ponta de um avião. Eu achei uma ponta de avião. Aonde? Chega aqui, todo mundo. Chega aqui. Eu achei a cabine do avião, velho. Bora lá, bora lá. Pô, eu queria aprender a craftar o arco. Mas vamos aí, vai. Vamos correndo ou vamos marchando? Ah, mas eu fiz um bagulho louco demais. Ah, você tem flecha. Eu vi que tem flecha. Cadê você, Patos? Cadê você, mano? Aqui, ó. Caraca, isso é muito maneiro. Como você fez isso aí? Tem alguma página lá no guia de armas? Não, eu botei dois gravetos pra fazer um graveto evoluído. Depois eu misturei com ossos e pano. Mas não tem lugar nenhum que ensina isso? Você fez isso na marra? Eu fui colocando os bagulhinhos aqui, cara. Entendi. Quando você coloca um troço no paninho, ele te fala o que dá pra combinar com ele. É, aparece uma engrenagem. E aí você vai testando objetos que você consegue combinar, tá ligado? Foi assim que eu fiz a tocha, mano. A tocha você combina pano com graveto. Engraçado que eu aperto o R e não acontece nada no negócio. Tem que pôr o mouse em cima e clicar? Ou pôr o mouse em cima e é só apertar R? Ah, é botão direito. Não aperta R não, que é ZR de right e de left. Ai, que burro. Nossa, como eu sou burro! Mano, eu achei aqui a cabine. Caraca, maluco. Dá pra tirar a lança, véi, de longe. Ah, eu vou ser muito passador agora. Ah, mano, mano, eu achei um chip que usa pra fazer explosivo, véi. Só que a gente tá quase chegando aí. Tô pulando, mas sei lá, se pulando vai mais rápido. Ô, Macaque, então você primeiro juntou o negócio, depois você juntou o quê? Ó, eu primeiro juntei dois gravetos pra fazer uma espécie de graveto evoluído. Ah, eu fiz, eu fiz o super graveto. Depois eu juntei com vários ossos e aí ele vai aumentando a engrenagenzinha. E aí quando faltou um bagulhinho só da engrenagem, eu coloquei o pano e aí ele fez essa lança. Ah! Pô, bem bacana a gente tá, ô, Fadiga. Tá, entendi, já tô entendendo, vambora. Eita, tô indo pra aí. Deixa eu ver se funciona. Nossa, vamos mergulhar aqui, galera. Ah, eu já fiz uma lança já, o macaco. Mas eu não fiz com uma pedra que nem você, não. Como se for mais rápido do que eu, Pedro? Hã? Como que você conseguiu vir mais rápido pra cá? O Pedro rouba? Eu também usei shift. Eu sou demais. Olha, eu achei alguma coisa da campanha aqui. Eu achei um hambúrguer aqui. Tá tudo borrado, velho. Olha um chip. Ih, achei uma revista aqui, gente. Vamos olhar. Pô, eu perdi minha lança, mano. Ah, é no Depth of Field. Ah, então o cara é filho de uma estrela de TV aí, tá vendo? Olha o piloto aqui, velho. Que loucura. Vocês pegaram a pistola de flark que tem aqui? Peguei, peguei. Eu não peguei nada, não. Nem cheguei aí, tô longeão. Vem logo, Fadiga. Eu tô perdido. Vai, Fadiga. Faz de ser burro. Vem ver aqui a nossa pistola, Fadiga. Vocês tão muito pistola. É... Tem uma pistola laranja ainda, Pati. Adoro. Ô, eu vou matar essa tartaruga aqui, pessoal. Nada contra, tá? Adoro tartaruga. Ih, caralho, sumiu. Cara, ele sumiu. Os pilotos ali, ó. Tão... Pagadinhos numa boa, velho. É, trocando uma ideia. Passarinho, peguei. Eita. Ah, não. Vou pegar a pena dele. A pena do passarinho sair voando. Tem mais um. Porra, a série de melancia irada. Caraca, velho. Vocês tão do outro lado do mapa, brother. Que lonjura do cacete. Abaixo pra gente selecionar os itens. Ih, ó, tem... Cara, tem um bicho ali, mano. Tá aqui, ó, Patof. Já dá pra ver eles aqui, ó. Aí, cheguei. Embaixo da gente. Ah, aqui, ó. Não morre não, velho. Nossa. Não tem como colocar uma barra embaixo. Nossa. Gente, vocês tão fazendo... Olha, dá pra matar a tartaruga? Eu não vou pra cima, não. Eu não vou pra cima, não. Ah, tem que dar na cabeça dela, Lipão. Dar na cabeça dela que ela morre, velho. Ah, eu matei, eu matei. Tem um atalho pra gente selecionar os itens? Não tem como colocar não, né? O que é? Um atalho não? Esse cara... É um atalho não. Os caras... Isso aqui é aleatório, o arco-íris do jogo. Rainbow. Pô, vamos fazer a nossa base aqui? Ó, já que existe. Ah, mata esses idiotas aí, velho. Vamos, vamos, vamos. Ué, mata eles, mata. Vai, 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 vai. Ah, eu sou babaca. Mano, esse maluco é igualzinho ao cavaco, velho. É igualzinho ao cavaco. Caralho, é o cavaco, mano. Olha boa gostei Eu gostei Eu achei aqui dinheiro E a gente pode usar ele pra fazer fogueira de pedra Arranquei o bracinho Eu arranco os negócios e eles somem Me dá raiva isso A gente precisa de madeira pra fazer a casa Esse lugar aqui é bom ou não? Ele é bom né Tem mais inimigo lá no fundo Esse rio aqui não dá pra beber não Não dá pra beber? Ele é podre? Não, não tem opção de beber Mas você foi bem na parte rasa Tem que ser no rasinho Não, não aparece opção não Eu tinha visto um rio lá Ah, ele dá opção de beber quando eu chegar eu perdi uma planta Tem que ter uma planta no gelo lá pra ver Puta, não dá mesmo não Vamos achar uma região plana Olha o jacaré aqui velho Nossa, o jacaré já tá lá longe cara Eu tô explorando Não pense nem ver se eu acho um lugar maneiro pra gente Dá pra pegar o cabo O casco da tartaruga? Nossa, eu achei que eu tava longe pra caralho Eu tô aqui no avião já, mano Eu tô depois daquela cratera Pô, eu peguei carne Mas não peguei o casco da tartaruga Não faz muito sentido A gente não pode ir pra neve? Ou na neve não é bom? Eu peguei um casco de tartaruga aqui, ô Pati Eu acho Peguei esse lá embaixo E subi lá em cima Vambora Então, vamos continuar explorando então, né Vamos mapear aqui o lugar Pra ver se a gente acha um pico maneiro É, eu tô andando Ver se eu acho um lugar da hora Que tem um rio que seja pulando Eu acho que é depois daquele lago ali Para Pedro, tá me matando Pedro, eu tô morrendo, Pedro Tô te batendo com o casco de tartaruga Mas eu tô morrendo Dá dano essa porra aí, ó Deu um machado Ai, eu fiz um upgrade show no meu machado aqui, moleque Pô, eu tô muito com o pé na cova Fiz nada ainda de útil aqui, velho Eu também não Tô só andando pelo mapa Igual uma idiota É, eu preciso fuçar essa parada aqui Corda, molotov e armor Cara, vocês tem 3-sap já no inventário de vocês? 3-sap, não É uma pedrinha Isso Tem o rock Ah, eu achei mais um buraco É o mesmo, não, né Tem o dinheiro Eu achei mais um buraco daquele, mano Ó, eu vou botar numa bandejinha aqui pra você, ó Bota aí, na bandejinha pra mim Calma aí Eu não tenho aqui também Tá aqui, ó Pega aqui nessa bandejinha aqui Peguei 8-3-sap Combina o teu machado Um dente Com isso daí Mano, eu achei mais um poço, hein, velho Daquele Com o quê? Com o que mais? É o machado Os dentes que a gente tira do zumbi Eu não peguei dente Eu não peguei dente Você tem dente aí? Ah, então eu tenho que dar umas porradas na cara do cavaco ali Vamos lá, bora Eu tenho dente aqui Dá um dente aí, Lipão Dá um dente aí, Lipão Combina aí, Lipão Mano, eu achei umas cabanas aqui, velho Vamos com o fato só pra te dar um dente só Eu não sei Como é que você põe isso na bandejinha ali, ó? Você põe isso na bandejinha Você põe isso na bandejinha ali E você põe o que você quer em cima da bandejinha E aí você equipa ela A bandejinha é aquele Lipãozinho que tem, né? Eu achei... Coloquei, tipo, no meu inventário, tipo, tem um paninho, entendeu? Aí eu aperto com o botão direito no dente Ele sobe em cima no pano, aquele dente E o machado também E a pedrinha? Você tem tree? Chama... Deixa eu ver aqui o nome da pedrinha Eu acho que é cortando madeira Corta a madeira lá Ah, aqui, ó Pô, consegui Fiz um... Não tem isso daí, não Fiz um bastão, viado Como que eu consigo essa pedrinha, o macaco? Olha só, o macaco Não sei como é que eu consegui também, não, o Lipão Deve ser cortando madeira Tricep é seiva de árvore Deixa eu ver aqui Mas eu... Ó, eu vou cortar Deixa eu ver quantas eu tenho Mano, eu tô aqui no avião Já voltei aqui pro avião Ah, tricep, né? Isso, tricep Ah, eu tenho aqui Não tinha o lado direito Ô, macaco, eu fiz uma... Nossa, que da hora isso aqui Como é que você acha que bota fogo nisso aqui agora? Aqui, ó, botei Ah, não, botei não Não, ô, Patofi Mas esse upgrade aí que eu te falei Ele deixou o meu machado com mais dano Aparece que quanto mais dente você vai colocando Pô, mais dano o teu machado tem Caralho, isso é maneiro Onde você tá aqui? Deixa eu ver Onde é que você tá? Eu tô perto aqui Eu consegui fazer um bastão com a cabeça de um cadáver, mano Com o crânio, velho Vou testar aqui, ó Tem um bicho aqui Aí, teu bicho perto de você, Lipão! Lipão, bicho, Lipão! Ué? Onde? Ali, ali, ó Aqui, aqui, ó Vem cá, vem cá Vem cá, babá Eu quero testar meu armazinho Acho que eu consegui, velho Melhorar esse meu machado Deixa eu ver Aí, eu peguei dente aqui, ô macaco Pegou dente? Peguei Se você colocar o machado O dente e esse tricep aí Você vai... Quanto mais dente você coloca Mais você vai vendo a barrinha de dano Do seu machado aumentar Tricep e um dente Tá, eu consegui colocar um só Combinei Ah, o dente você consegue colocar ainda Fica, muda a aparência dele, né? Que maneiro O dente você pode colocar no cabo, né? Do machado Você pode colocar... Eu coloquei na ponta Mas ele ainda tá mais fraco Do que o bastão que eu fiz, macaco Tá mais fraco? É, o bastão por enquanto é mais forte Mas acho que ele consegue ficar mais forte com o bastão Mas tem as duas barrinhas Você olha as duas barrinhas De uma velocidade mudando Eu posso colocar fogo nele Só que eu não sei como, velho Ok Tenta combinar com o alto O dente do machado ali, ó Álcool, álcool Eu acho que eu não tenho álcool, mano Caraca, ia ser maneiraço Tacar fogo nesse bagulho aqui Porra aí Aqui, ó, um passarinho aqui Ó, um passarinho aqui Ai, errei Bang Eu consegui matar um Matei também Tô batando vários... Tô tentando fazer um machado aqui Preciso de pedra É, stick O que mais, será? Corda, pano Pra amarrar Pano Então, eu queria aprender a fazer o arco Mano, Zó Meu vídeo vai terminando por aqui Se vocês querem mais Taca o dedo no joinha Que a gente volta Deste mesmo ponto Um beijo Fui 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 Obrigado.